Dense se souber, especial Zé Felipe Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado, toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro...